A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o programa Palavra Amiga. E no programa de hoje nós vamos ver algo maravilhoso. Você foi criado para ser eterno. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Moisés, servo de Deus, afirmou que a nossa vida terrena passa rapidamente. Ele disse que nós somos como um conto ligeiro, como algo que nasce de manhã, viseja e floresce, e à tarde murcha e seca. Ele disse que a vida pode chegar a 70 anos, a 80, o que segundo ele é câncer e enfado. Mas tudo se acaba. Mas a verdade é que ela não se acaba no sentido definitivo. Todos nós, de fato, fisicamente, vamos morrer. Contudo, a morte não é o fim. Quando uma criança é gestada no ventre de sua mãe, durante nove meses esta criança é ali formada. Os nove meses, comparado com os 40, 50, 60, 70, os 100 anos que essa criança vai viver depois de nascida, é quase nada. Mas o momento chega em que a criança está totalmente formada e ela nasce, ela vem à luz. e ela vai viver os seus 70, 80, 90 anos. Assim também a vida terrena, os seus 70, 80, 90 anos, é como a gestação da mãe. Nós vivemos aqui na terra e chega o momento em que a nossa vida termina e nós, então, estamos preparados para a eternidade. Quando o seu corpo tomba aqui na terra, a sua alma, ela acende para a presença de Deus. Você não termina, a sua existência não se acaba, ela continua. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nós não morremos e acabamos como os demais animais. Nós morremos e nos separamos. Morte é isso. É você se separar de si mesmo. O seu corpo se separa da sua alma, a sua alma se separa do seu corpo. A alma daqueles que acreditam em Cristo vão viver com Deus no céu, enquanto o corpo aguarda a ressurreição do último dia. Mas se você não entregou sua vida para Jesus ainda, e se Jesus ainda não é o seu Senhor, o seu Salvador, se Ele não é o centro da sua existência, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o que significa viver toda uma eternidade no sofrimento? Pois a Bíblia diz que aqueles que não têm Jesus vão para o inferno, e depois no dia da ressurreição, sua alma e corpo serão unidos, e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Já pensou viver uma eternidade de sofrimento? Deus nos oferece a vida, a vida eterna, a vida abundante, a vida com fartura. Sem Deus nós estamos mortos. Com Deus nós temos vida e vida eterna. Esta é a mensagem do programa Palavra Amiga a você hoje. Deus o abençoe. A mensagem do programa Palavra Amiga a você hoje.